Oh, yeah, it's good stuff. You're a good dancer? Dancing? American dancing. Disco. Oh, yeah, dancing. I'm good. Why? I'd like to see you dance. Observe your balance. Here? Really? Também sou gay. Ontem foi a despedida. Virei mona, sou uma bíblia decidida. Também sou gay. E por debaixo dos seus panos, escutei a mão, fui apalpando. Eu achei. E gostei. Se quer no mato, eu sou papo e fruto. Se quer curtir balada gay, sou seu parceiro. O gol fica em casa, é tanto o dia inteiro. Vou transformar seu quarto agora no puteiro. E nessa vida agora eu dou pra dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, não sou mais homem, sou tua mulher. Se quer no mato, eu sou papo e fruto. Adoro. Se quer curtir balada gay, sou seu parceiro. Ensino. Ou vou ficar em casa, dando o dia inteiro. Dois. Vou transformar seu quarto agora no puteiro. Cabaneiro. E nessa vida agora eu dou pra dois, três, quatro, quantos eu quiser. A partir de hoje, não sou mais homem, agora eu sou mulher.